Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. Tá afim de uma troca? É, um troca-troca. Então vem pra Troca Game, a loja especializada em videogames seminovos e novos. Eles também aceitam o seu console como parte do pagamento. Compre pelo site e também conheça as lojas físicas no Shopping Eldorado e International Shopping. Tem link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte meus queridos, já foi anunciado há um tempo atrás já, um trailer de um novo game irado do Robocop. Que é o Robocop Rogue City. Só que esse trailer era bem curtinho, bem limitadinho. E agora finalmente sai um pouco mais desse jogo, mostrando mais da sua gameplay. Que tá com gráficos bonitos pra caramba e é o Robocop das antigas, tá? Não é aquele Robocop novo e esquisito não. O Robocop das antigas, violentão pra caramba e tudo mais. Com visual irado e parece que tá muito maneiro esse jogo, cara. Eu realmente espero que ele seja uma grata surpresa. Sai um trailer aqui no canal da Playstation, ele rodando no Playstation 5. Bora assistir juntos então. Independente se você conhece o Robocop ou não conhece, ou é fã ou não é. O jogo por si só parece que tá irado, velho. Irado demais. Bora ver aqui então hoje. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Quando ele sair, que parece que é setembro, acho que foi confirmado. Vamos ver. Quando ele sair eu vou trazer o vídeo com certeza dele aqui pra vocês. Vamos ver em 4K então o trailer. Na verdade, o trailer de gameplay. 3, 2, 3, 2, 1. Partiu. Olha que visual irado que esse jogo tá, mano. Olha esse Robocop que foda, velho. Tá muito bonito, velho. Considerando que é um jogo feito por um estúdio menor assim, tá ligado? Ele não parece que vai ser mundo aberto, mas ele parece que vai ser áreas abertas ou fases um pouco abertas com o momento de investigação e tal e você ir atrás dos bandidos, tá ligado? Volta com o mandado. Vou trazer o mandado pra você ver. A iluminação tá muito legal do jogo, mano. Diretivo 2, proteger os inocentes. Abra a porta, eu tenho, ó. Nossa, olha lá o chamado dele. É o Robocop, mano. Olha que maneiro. Que da hora, velho. Nossa, tem sangue pra caramba, mano. Toma esse morrão na boca. Não dá pra segurar os malucos e tacar longe. Muito bom, cara. Ó, um slow motion. Caraca, esse jogo tá muito legal, mano. Nossa. Tchau. Muito bravo, velho. Ó. Nossa, que da hora. Setembro de 2023, mano. Robocop Rogue City. Tá muito irado, velho. Eu tenho mais coisa, como é? Ó, o carro aí, ó. Ah! Dá uma multa pro carro. Dá pra dar multa pros outros, mano. Muito bom, cara. E como é que tem mais um pouquinho aqui, ó. Tem também o trailerzinho pra quem não viu o trailer inicial do jogo, que é muito maneiro também. Tem mais cenas assim como essa, ó. Eita, do nada o Max de fundo. É o Max. Olha o Max. Eu quero ver o review do Max aqui, que eu já assisti. Tá sensacional. Vou lá assistir também. Participação especial do Max aqui de fundo. Enfim, bora pro... Olha aí que da hora. Perturbação da paz. Sou muito fã. Agora vai embora. Aí chega o homem aí, ó. A máquina. Cara, o visual do jogo eu achei que tá irado. Acertaram demais no visual do game, cara. Você consegue voar? Nossa, os caras estão fazendo chassi, né? Tome. Nossa, dá pra jogar uns bagulhos, cara. Isso aí é louco. Tá muito maneiro, mano. Que da hora, véi. Olha lá o vovô. Passamos. Cadê o dinheiro? Eu confiar nele com a minha vida. Mas só foi um bug isolado. Caraca, que muito louco, véi. Mortal Vivo, você vem comigo. Ah, eles adiaram já. Mostrou junho, é no trailer novo, é setembro. Então, mas tá valendo, mano. Eu tô ansiosíssimo pra jogar esse jogo. Lembrando que é um estúdio menor, tá? Então, tipo assim, vocês viram que as animações são um pouquinho mais truncadinhas dos personagens e tal. Vou que pro Robocop combine ali ser mais durão, tá ligado? Mas pros carinha, falta um pouquinho ali, talvez, de polimento. Coisa que eles provavelmente vão fazer até setembro. Mas eu achei muito irado. O visual inteiro do jogo tá muito maneiro, cara. Eles isolam essa rua aí com, provavelmente, um rei tracing louco da vida, igual a gente viu na gameplay, tá ligado? O visual meio neon, sabe? Muito maneiro, cara. E parece ser um jogo que sabe o que que é. Ele vai ser um jogo de ação, passar pelas fases da antiga e é nóis. Tem jogo que hoje em dia quer ser coisa demais. Isso aqui é básico. Atira nos outros e mata e acabou. E isso que é da hora fazer como Robocop, né, mano? Mas, enfim. Comenta aí o que você achou desse trailer, o que você achou dessa gameplay. Eu acho que esse jogo tem tudo pra ser irado. Espero que seja uma boa surpresa, que não seja uma decepção. Comenta aí o que você espera do jogo, tá? Os trailers que eu vi aqui foram no canal oficial da Playstation, tá? Então, comenta o que você espera do jogo, se você curte Robocop, se já assistiu os filmes. E se você não conhece, o que você achou do jogo mesmo assim? Porque eu acho que parece estar um FPS muito maneiro. Enfim, comenta o que você achou. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo. Ativa esse sininho, deixa o like pra ajudar. E vejo vocês numa próxima. Muito grande abraço aqui. Eu sou o amigo de sempre, estudando o game. Falou. E... 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 Legenda por Sônia Ruberti